Parlamentares, só um instante. São duas atas, as duas forças do gabinete? Senhores parlamentares, cumprimentar a todos e por haver coro regimental, dou por aberta a presente reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Foi distribuída ao gabinete de vossas excelências a ata da décima reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da quarta sessão legislativa da 18ª Legislatura. E por entender que ela teve a oportunidade de ser lida por todos, coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis para a ministra como estão, aprovada a ata da décima reunião ordinária por unanimidade. Também, senhores parlamentares, tinha sido solicitado nesta ata uma retificação da ata da segunda reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da quarta sessão legislativa da 18ª Legislatura. O deputado Valdir Cobalchini tinha solicitado uma ata, comunico, então, que a mesma foi uma retificação, comunico que a mesma foi retificada e publicada por incorreção, ou seja, com a devida retificação. Senhores parlamentares, deputado Rodrigo Minotto, gabinete dele, ofício assinado pela sua chefe e gabinete da Alva, comunica que não participará no dia de hoje da reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Agora, iniciamos pelas matérias na pauta da reunião de hoje, senhores parlamentares. Inicialmente, com a palavra, deputado Marcos Vieira, por ter sido o primeiro a comparecer. Sr. Presidente, senhores deputados, quero cumprimentar, dar o meu bom dia a todos, também a todas as senhoras, os seus espectadores e os senhores ouvintes da Rádio Digital Aleste. Mas não tenho nenhum projeto pautado para hoje, Sr. Presidente. Coloquei com a palavra o deputado Valdir Cobalchini. Sr. Presidente, senhores deputados, público que nos assiste pela TVA, os senhores e senhoras presentes a esta reunião, eu faço relatório e voto ao projeto de lei 422.8 de 2017, de autoria do deputado César Valduga, que institui o Estatuto do Portador de Câncer no Estado de Santa Catarina. Esse projeto foi encaminhado à diligência da Secretaria de Estado da Casa Civil e Secretaria da Saúde, tendo retornado manifestações da Secretaria da Fazenda e da Secretaria de Estado da Saúde, que quanto à Fazenda, na sua manifestação, se reporta à saúde, que deve fazer a análise do mérito e a saúde se manifesta da seguinte forma, se manifesta pela constitucionalidade da proposição por segurar e proteger direitos humanos fundamentais dos pacientes com câncer, entende pela conveniência e interesse público do objeto proposto e tem apoio da direção do CEPOM, Centro de Pesquisas Oncológicas. O câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado, ou seja, maligno, de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se, chamada metástase, para outras regiões do corpo. Dividindo-se rapidamente em células, tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando a formação de tumores, que é o acúmulo de células cancerosas, ou neoplasias malignas com elevados riscos à saúde e à vida do paciente. O projeto prevê um atendimento especial e humanizado à crescente parte da população que sofre dos referidos malefícios, propondo mais segurança e atendimento especializado aos que necessitam do tratamento. Nesse sentido, após análise do presente projeto de lei, não havendo ilegalidade ou inconstitucionalidade na matéria em análise, eu voto pela aprovação da matéria, Sr. Presidente. Srs. parlamentares, parecer ao PL 422.8-2017, que institui o Estatuto do Portador de Câncer no Estado de Santa Catarina. Autoria, deputado César Valduga, deputado relator Valdir Cubalquini, apresenta o parecer pela aprovação. Em discussão, em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado o parecer por unanimidade. Sr. Presidente, eu apresento um requerimento de diligência ao ofício 0018.7-2018, de autoria do Poder Executivo da Secretaria de Estado da Infraestrutura, através do Departamento Estadual de Infraestrutura, cujo elemento solicita esclarecimento quanto à denominação do trecho da rodovia 390 entre Capão Alto e Campo Belo do Sul. O meu requerimento, presidente, é que seja encaminhada, é comunicada a consultoria legislativa da Alesc, para que se manifeste em relação a este projeto por escrito. Srs. parlamentares, requerimento de diligência ao ofício 18.7-2018. Em discussão, em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Concluído, presidente. Com a palavra, deputado Mauro de Nadal. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados. Eu tenho só matérias extra-pauta, senhor presidente, se me permitirem ao final da... Ok. ...o momento em que todo mundo encerrar o pautado. Extra-pauta, então. Esse presidente também não tem matérias na pauta, então seguimos para o deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, eu apresento o relatório ao parecer do projeto de lei 091.9-2018, do deputado Leonel Pavan, que reconhece a cidade de Itajaí como capital náutica do estado de Santa Catarina. Esse projeto, ele é um projeto que surgiu da importância que tem a cidade como capital náutica, do grande evento mundial que acontece todos os anos, aquela cidade. E como Itajaí já era reconhecida como capital catarinense da construção naval e do turismo náutico, então foi feita uma emenda pelo deputado Maurício Cudillac e deputado Leonel Pavan, para que o nome, a capital Itajaí, possa ser reconhecida como capital catarinense da construção naval e do turismo náutico. Portanto, senhor presidente, o projeto tem fundamento legal, tem mérito, e o meu relatório é pela aprovação do projeto. Srs. parlamentares, deputado Darcy de Matos apresenta o parecer pela aprovação ao PL 91.9-2018, da autoria do deputado Pavan, que reconhece a cidade de Itajaí como a capital náutica do estado de Santa Catarina. Em discussão? Eu, presidente, na verdade eu vou pedir vista, já que a ANAM, eu tenho vista também, de um projeto de lei do deputado Maurício Cudillac, que trata sobre a denominação da mesma cidade e diferente do teor desse projeto, então analisarei os dois e posteriormente devolvo. Concedo vista a V. Exª, só para deixar claro aqui, deputado Jamin, até para os senhores parlamentares, existe uma emenda subjetiva global que justamente está assinada pelo deputado Pavan e pelo deputado Maurício Cudillac. Por isso que está me causando estranheza, já que o do Maurício Cudillac foi protocolado anteriormente na Assembleia. A informação informal que eu recebi é que o deputado Maurício ia retirar. Mas então concedo vista ao deputado João Amin. Deputado Darcy, não tem mais matérias. Deputado João Amin, com a palavra. Bom, bom dia a todos, bom dia a todas. O primeiro requerimento para a tramitação conjunta do projeto de lei 7.8.1 de 2008, esse projeto dispõe sobre a destinação de veículos apreendidos, removidos ou depositados, empates ou retenção públicos com identificação sem qualquer interesse de seus proprietários, em condições de uso aos delegados de polícia em caráter provisório, de autoria do deputado Rodrigo Minuto. A Assembleia Legislativa, ela já há projetos semelhantes ao 78.1 ao projeto de lei 1.2.3 de 2015. Portanto, esse projeto de lei se impõe, ele foi protocolado anteriormente. Então, o meu requerimento é para que a tramitação dos dois projetos possa ser conjunta. Até faço a menção aqui ao delegado André, que vem tratando sobre esse assunto aqui na Assembleia Legislativa, com outras autoridades da segurança pública. Senhores parlamentares, requerimento para a tramitação conjunta do PL 78.1 barra 2018 e do PL 123 barra 2015. Em discussão, em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada a tramitação conjunta por unanimidade. Apareceu o projeto de lei 69.0 de 2018, que institui a Semana Estadual de Prevenção aos Homicídios de Jovens. O autor, deputado Neodir Sareta. E, diante do exposto, eu voto pela aprovação do projeto de lei, já que toda a análise, tanto do regimento interno quanto das demais leis, estão tudo de acordo. Senhores parlamentares, parecer ao PL 69.0 barra 2017, de autoria do deputado Neodir Sareta, que institui a Semana Estadual de Prevenção aos Homicídios de Jovens. O parecer, deputado João Amin, é pela aprovação. Em discussão, em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Pedir de diligência ao ofício 24.5 de 2018, de declaração de utilidade pública, já que a entidade não apresentou a lei de utilidade pública municipal. Por isso, o meu parecer é pela diligência referida à entidade. Senhores parlamentares, requerimento de diligência ao ofício 24.5 barra 2018. Em discussão, em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Declaração de utilidade pública do Grêmio Recreativo dos Policiais Militares do município de Biguaçu, o autor é o deputado Roberto Salum. E observa-se a necessidade de apresentar emenda modificativa ao projeto de lei para retirar da emenda o termo município, uma vez que ele não consta no nome da entidade. Por isso, voto pela aprovação com emenda modificativa em anexo. Em discussão, o parecer pela aprovação com a emenda modificativa em anexo ao PL 1.2 barra 2018, de autoridade do deputado Roberto Salum, que declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo dos Policiais Militares do município de Biguaçu. O parecer pela aprovação com emenda modificativa. Em discussão, em votação. Favoráveis, permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Então, seria apenas isso, presidente. Com a palavra, deputado Dirceu Dresch. Quero saudá-lo, senhor presidente, e a todos os deputados e a todos que nos acompanham. Relato, então, o PL 41.0 2018, que dispõe sobre a vedação de homenagens a pessoas que tenham praticado atos de lesa humanidade, tortura, exploração do trabalho escravo e violação dos direitos humanos no Estado de Santa Catarina e das outras providências. Autor desse projeto, deputado Rodrigo Minotto. E faço, então, o relatório aqui sobre este projeto. Meu voto, senhor presidente, depois de analisar o projeto de lei em referência, inicialmente no que tange ao aspecto da constitucionalidade, não encontrei nenhuma óbice de ordem formal para que a proposição possa seguir e sua regular tramitação, visto a competência dos Estados para legislar sobre a matéria nele versada. Além disso, o tema abordado na lei proposta não está arrolado entre aquelas de competência privativa do governador de Estado. Referente à constitucionalidade sobre o prisma material, ao meu ver, a proposição igualmente não afronta a ordem constitucional vigente. Então, meu, depois de ter avaliado aqui, estudado sobre o projeto, eu, inclusive, faço aqui uma emenda substitutiva global que, ora, apresento, a emenda, senhor presidente, ela é mais principalmente sobre técnica legislativa, já que no seu artigo 1º fica vedado no âmbito da administração pública do Estado de Santa Catarina, a concessão de homenagens a pessoas que tenham praticado atos de lesa à humanidade, tortura, exploração e trabalho escravo ou violação dos direitos humanos. Então, eu faço esta emenda substitutiva global e voto pela aprovação do referido projeto de lei do deputado Rodrigo Minotto. Senhores parlamentares, parecer ao PL 41.0 barra 2018 de autoria do deputado Rodrigo Minotto e que dispõe sobre a vedação de homenagens a pessoas que tenham praticado atos de lesa à humanidade, tortura, exploração do trabalho escravo e violação dos direitos humanos no Estado de Santa Catarina e da outras providências. Parecer do eminente relator, deputado Dirceu Dresch, é no sentido de aprovação nos termos da emenda substitutiva global em anexo. Em discussão... Senhor presidente, só para lembrar aqui aos senhores deputados e a todos que nos acompanham, eu, inclusive, tive aqui um grande debate também e apresentei um projeto nesta casa, muito nesta linha também de homenagens ou de nomeação de ruas, prédios públicos, de não serem nomeados pessoas que cometeram crimes durante o processo da ditadura militar. Então, esse projeto vai muito nesta direção também. Continua em discussão. Em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Srs. parlamentares. O deputado Dirceu continuou com a palavra. Perdão. Eu tenho devolução de vista do PL 339.3, 2016, de autoria do deputado Patrício Destro, que altera o artigo 4º da lei 15.431 de 2010, que proíbe a realização de trotes nos estabelecimentos educacionais públicos, estaduais e privados, e adota outros providências. Então, eu estou devolvendo vista e voto com o relator. Relator, deputado João Amin, Srs. parlamentares, só tinha o deputado Dirceu com voto vice, então podemos colocar em votação. O deputado João Amin, na condição de relator desta matéria, apresentou um parecer no sentido da aprovação da matéria conforme o texto original. Coloco novamente em discussão. Em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado o parecer do deputado João Amin ao PL 339.3, 2016. Também faço a devolução de vista do PL 380.4, 2017, de autoria do deputado José Ney Ascari, que regulamenta a profissão de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais libras no âmbito do Estado de Santa Catarina. Meu voto também é conforme o voto do relator. O deputado Guides já tinha feito a devolução do voto vista dessa matéria. O deputado Dirceu apresenta hoje a devolução. Esta matéria, então, encontra-se apta para fazer a votação dos Srs. parlamentares. e ela foi relatada inicialmente pelo deputado Darcy de Matos, que apresentou a este projeto do deputado José Ney Ascari um voto pela aprovação, na condição de relator, ou seja, aprovação ao projeto de lei 380.4, 2017, nos termos da emenda substitutiva global de folhas 8 a 11, com a respectiva subemenda modificativa apresentada pelo relator na matéria, deputado Darcy de Matos. Vossa Excelência, deputado Dirceu, também faz a devolução sem manifestação, concordando, então, com o relator. Então, Srs. parlamentares, coloco em discussão o parecer do relator, deputado Darcy de Matos. Em votação, favoráveis, permaneço como estão, aprovado por unanimidade. Deputado Dirceu, ok, na pauta, né? Deputado Ricardo Guidi, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, tenho pedido de diligência ao projeto de lei nº 9.5, 2018. O autor do projeto é a deputada Luciane Carminati, é um PLC, que altera a Lei Complementar nº 587, que dispõe sobre o ingresso nas carreiras das instituições militares de Santa Catarina e estabelece outras providências. Essa proposição, em síntese, é objetivo aumentar o percentual de ingresso de mulheres nos quadros de oficiais e de praças nas instituições militares em Santa Catarina, passando de 10% para 30%. Acho que é relevante, então, pegar o pronunciamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública, e, desta forma, peço diligência para recolher informações. Senhores parlamentares, requerimento de diligência ao PLC 9.5, 2018. Em discussão, em votação. Favorável, esperando como estão. Aprovado o requerimento de diligência. Tenho também um pedido de diligência ao projeto de lei nº 87.2, 2018. A autora é a deputada Ada De Luca, e ele dispõe sobre a obrigatoriedade do Estado de Santa Catarina de realizar, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, o censo quadrienal das pessoas com autismo e adota outras providências. Da mesma forma, para acolher maiores subsídios, antes de emitir um parecer, peço diligência à Casa Civil para que encaminhe a Secretaria de Saúde e os outros órgãos que julgar necessário. Senhores parlamentares, requerimento de diligência ao PL 87.2, 2018. Em discussão, em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Nada mais a relatar, presidente. Senhores parlamentares, então passamos a ouvir vossas excelências, consultá-los. Quem possui matéria extra-pauta? Deputado Marcos Vieira, possui alguma matéria extra-pauta? Não, deputado Valdir Cobochini? Deputado Mauro de Nadal? Sim, senhor presidente. Se puder apenas passar o número das matérias, e eu posso, daí faço a consulta global, os senhores parlamentares, e depois você está liberado para fazer as. A imenta também, por favor. A imenta, ok. Conforme solicitado pelos parlamentares, deputado Mauro. PLC 12.0, 2018. Autor, Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Extingue o cargo em comissão de assessor de imprensa do quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. Este é o primeiro. Consulta, senhores parlamentares. Não havendo objeção. Ok, deputado. Projeto de lei 93.0, 2018. autor, deputado Rodrigo Minotto, institui a certificação para entidades de práticas desportivas formadoras de atletas, com base na lei federal 9.615, de 98, e adota outras providências. Consulto, vossas excelências. Não havendo objeção da maioria, autorizado. Projeto de lei 100.4, 2018, denomina Paulo Ruckel. Aponte sobre o Rio Preto, localizada sobre a diretriz da rodovia planejada SC 477, quilômetro 119,320, trecho Moema, doutor Pedrinho, no município de Rio Negrinho. Autor, deputado Carlos Chiodini. Consulto, vossas excelências. Não havendo objeção da maioria, autorizado. Projeto de lei 29.3, 2018. Dispõe sobre a capacitação em primeiros socorros dos professores e funcionários das escolas públicas e privadas no âmbito do Estado de Santa Catarina. Autor, deputado João Min. Consulto, vossas excelências. Não havendo objeção da maioria, autorizado. Projeto de lei 74.8, 2017. Institui a política estadual de agroecologia e produção orgânica. Deputado César Valduga. Consulto, vossas excelências. Não havendo objeção da maioria, autorizado. Vamos ao primeiro, senhor presidente, que é do Tribunal de Justiça, que extingue o cargo em comissão de assessor de imprensa do quadro pessoal do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. Como é um cargo que... É um projeto que não gera muita polêmica, porque não cria, não aumenta salário, não mexe em estrutura, mas sim diminui a estrutura. O meu voto, preenchido todos os requisitos cabíveis aqui nesta comissão, meu voto é pela aprovação. Em discussão, o parecer pela aprovação ao PLC 12, barra 2018, que extingue o cargo em comissão de assessor de imprensa do quadro pessoal do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. Não havendo quem queira discutir, em votação. Por favor, acho que não é isso como estão. Aprovado. PL 93.0, deputado Rodrigo Minuto, é o autor da matéria. Institui a certificação para entidades de práticas desportivas formadoras de atletas, com base na Lei Federal nº 9.615, de 1998, e adota outras providências. Para instruir o voto, Sr. Presidente, estou requerendo diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil e à Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte. Srs. parlamentares, pedido de diligência ao projeto de lei 93.0, barra 2018. Em discussão, em votação. Favor, acho que não é isso como estão. Aprovado. Parecer em voto ao projeto de lei 100.4, de 2018, denomina Paulo Ruckel a ponte sobre o Rio Preto, localizada sobre a diretriz da rodovia planejada SC 477, quilômetro 119, com 320, trecho Moema, doutor Pedrinho, no município de Rio Negrinho. Parecer em voto é pela aprovação. Em discussão, parecer pela aprovação ao PL 100.4, barra 2018. Em votação, favoráveis, pelo menos como estão, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 74.8, 2017, institui a política estadual de agroecologia e produção orgânica. Deputado César Valduga. Essa matéria, colegas deputados, nós realizamos inúmeras diligências a vários órgãos de governo para ver o posicionamento deles quanto à matéria, e todas as respostas foram no sentido de rejeição da matéria. E, fazendo uma análise criteriosa do texto, nós percebemos que a matéria é inconstitucional. E, desta forma, nós sugerimos ao autor que faça uma indicação ao governo do Estado, porque, no mérito, ela tem conteúdos importantes que podem ser aproveitados em Santa Catarina. Então, a gente pede que o autor da matéria faça uma indicação desse texto ao governo catarinense, e meu voto é pela rejeição. Srs. parlamentares, em discussão, parecer pela rejeição ao PL 74.8, barra 2017, que institui a política estadual de agroecologia e produção orgânica. Peapo, em discussão, senhor presidente. Ouço o deputado Dirceu. Primeiro, eu queria falar sobre o mérito do projeto. Acho que é uma coisa que eu não entendo nossos governantes. Isso vem desde o município até o Estado. A gente não consiga construir uma política, de fato, de produzir alimentos de qualidade, produzir alimentos sem veneno. Hoje, isso é perfeitamente possível. Há muita experiência, há muita pesquisa, há muito acúmulo dos mais de mil agricultores familiares em Santa Catarina que já se dedicam a uma atividade de produzir saúde para a sua família e para a comunidade que lhes fornece essa alimentação. Infelizmente, o lobby dos grandes grupos que dominam hoje essa cadeia produtiva de agrotóxicos no Brasil e no mundo é muito forte, para cima, infelizmente, de muitas lideranças, muitos políticos, pagando muitas vezes, inclusive, as campanhas eleitorais e, infelizmente, nós não avançamos muito nisso em termos de política pública. Então, primeiro, eu quero dizer do mérito do deputado Valduga é trazer novamente esse debate a esse parlamento. A gente gasta bilhões e bilhões em tentar curar as pessoas, mas se a gente não atacar a raiz, na raiz do problema, e na causa do grande problema das doenças, especialmente o crescimento fantástico do câncer, já em crianças, nós não temos futuro, não tem futuro. E lamento muito que em Santa Catarina, na IPAGRE, na Secretaria de Agricultura, nós não tenhamos nenhum programa público que discuta essa estratégia. É uma das coisas que eu tenho maior decepção de estar no parlamento catarinense e não conseguir construir isso, não ter um progresso nessa perspectiva. Agora, eu peço vista justamente para verificar se tem alguma possibilidade. Quero parabenizar o deputado Valduga. Agora, também respeito o relatório do deputado Mauro. Com certeza, nós temos um grande limite de legislar sobre isso. Se for por indicação, nós já fizemos tantas aqui. O Estado não quer. Aí eu não sei se há compromisso também da Secretaria da Agricultura com esses grandes grupos econômicos, se há financiamento de campanha. Não sei o que está acontecendo. Infelizmente, esse bonito Estado, que tem o forte dele no desenvolvimento da agricultura familiar, não ter uma política pública, gastar tanto dinheiro no curativo, alimentando grandes laboratórios, toda esta máquina que se organiza em termos do comércio da saúde. Infelizmente, virou um grande comércio. E nós não conseguimos construir uma política séria, honesta, de prevenção. E um dos caminhos é na alimentação. Felizmente, conseguimos aprovar aqui um projeto, de minha iniciativa, que trata da alimentação orgânica, agroecológica nas escolas. Eu espero que o ano que vem a Secretaria da Educação, a Secretaria da Agricultura, pense seriamente nesta política. Vamos dizer de novo que não tem agricultor que produz. Nós não aceitamos que isso é mentira. Nós temos mais de mil agricultores hoje que já produzem alimento diferenciado. Então, não vem de novo com esse discurso como justificaram nos pareceres das diligências de que não tinha produto. Como não tem produto? Esse produto está aí, está à disposição. É só querer. Então, esses grandes acordos com a terceirização da alimentação escolar, há grandes grupos econômicos para a questão de não oportunizar os nossos agricultores e oportunizar este modelão que traz cada vez mais doença, bilhões e bilhões que se gastam em dinheiro público, depois para tentar curar as pessoas que, quando elas estão doentes, que muitas vezes já é tarde. Então, é isso, senhor presidente. Eu peço vista para ver o que podemos fazer nesse projeto, para a gente poder, de fato, em Santa Catarina, num dia sonhar em ter uma política pública adequada nesse sentido. Obrigado. Também peço vista em gabinete, senhor presidente. Vista em gabinete ao deputado Dirceu e vista em gabinete ao deputado Darcy de Matos. Aparecer e voto ao projeto de lei 29.3 de 2018. A autoria da matéria do deputado João Amin dispõe sobre a capacitação em primeiros socorros dos professores e funcionários das escolas públicas e privadas no nome do Estado de Santa Catarina. Nós pedimos, e foi aprovado por esta comissão, uma diligência, no momento oportuno, para que a gente pudesse ouvir o governo do Estado, mais precisamente a Secretaria do Estado da Educação, acerca desse texto, até porque, se nós pararmos para analisar o efeito prático desta matéria, ela é importante na vida das crianças, principalmente, e até mesmo dos professores, de todos que trabalham nos educandários. Porém, o governo do Estado, ele, em sua resposta, ele se mantém na tese da geração de mais despesas para o governo de Santa Catarina. E, neste conceito, senhor presidente, analisando tecnicamente a matéria, também entendo que nós teremos despesas, mas poderia o governo fazer algumas adequações aqui neste conteúdo, ou sugerir algo de importante para que a gente pudesse aprimorar a matéria e a iniciativa do deputado João Amin. Mas, nesse sentido, nós não tivemos nenhuma sinalização verde, e meu voto é pela rejeição da matéria. Em discussão, o parecer, pela rejeição ao PL 29.3 barra 2018, que dispõe sobre a capacitação em primeiros socorros dos professores e funcionários das escolas públicas e privadas no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em discussão? Em votação. Eu peço vista, senhor. Gabinete desse projeto. Vista em gabinete ao deputado Darcy de Matos. Deputado Mauro, eram essas as matérias extra-pauta? Ok. Com a palavra... Bom, esse deputado não tem. Deputado Darcy, tem matéria extra-pauta? Não, senhor presidente. Não. Deputado João Amin, também não. Deputado Dirceu, deputado Ricardo Guidi. Então, senhores parlamentares, dou por encerrada a presente reunião, lembrando vossas excelências, que hoje também tem a sessão ordinária no plenário. Deputado Darcy. Deputado Darcy. Deputado Darcy. Deputado Darcy. Deputado Darcy. Deputado Darcy. Obrigado.